Nesse vídeo será feito um breve comparativo por meio de especificações e dados técnicos entre dois SUVs médios, o Volkswagen Taos na sua versão Highline e o Jeep Compass na sua versão Limited. Como primeiro ponto de comparação está os preços entre os dois SUVs, que tem uma diferença com o Volkswagen Taos custando na faixa de R$ 181.790 e o Jeep Compass custando um pouco menos, com preço de R$ 176.990. Vale ressaltar que o Taos vem importado da Argentina e o Compass é fabricado no Brasil. Na parte de motorização, o Taos vem equipado com o já conhecido motor 1.4 da linha TSI, que é capaz de gerar 150 cv de potência a 5000 rpm, tanto no etanol quanto na gasolina. Já o Compass possui o motor 1.3 turbo GSE, que possui números melhores, tendo 185 cv no etanol e 180 cv na gasolina, a 5750 rpm. O torque é de 27,5 kg srm a 1750 rpm, tanto no etanol quanto na gasolina. Nos dois SUVs é utilizada uma transmissão automática com conversor de torque da marca japonesa Aisin, de 6 velocidades. Com isso, em termos de desempenho, o Volkswagen Taos vai de 0 a 100 em 9,3 segundos, e tem uma velocidade máxima de 194 km por hora. O 0 a 100 do Compass é um pouco maior, de 9,4 segundos, e tem uma velocidade máxima também maior de 204 km por hora. Comparando o consumo dos dois SUVs, o Taos vai apresentar médias rodando no ciclo urbano de 10,2 km por litro com gasolina e 7 km por litro com etanol. No ciclo rodoviário, tem médias de 12,5 km por litro com gasolina e 9 km por litro com etanol. Já o Jeep Compass vai apresentar médias no ciclo urbano de 10,2 km por litro na gasolina e 7,2 km por litro no etanol. No ciclo rodoviário, o Compass apresenta médias menores de 11,7 km por litro na gasolina e 8,3 km por litro com etanol. A pequena diferença de desempenho e no consumo rodoviário que beneficia o Taos em relação ao Compass pode ser explicada pelo fato do SUV da Volkswagen utilizar um duplo comando de válvulas no cabeçote, que o ajuda no rendimento e no consumo, principalmente em médias e altas rotações, enquanto o Jeep Compass utiliza um comando único no cabeçote. Outro fator que favorece ao Taos é o seu peso, que é 169 kg mais leve que o Compass. No quesito dimensões, o Volkswagen Taos vai apresentar algumas medidas maiores, tendo um comprimento de 4,46 metros, uma largura de 1,84 metros, uma altura de 1,62 metros e um entre-eixos de 2,68 metros. O porta-malas tem uma capacidade de 498 litros e o tanque de combustível, uma capacidade de 51 litros. O Compass tem um comprimento de 4,40 metros, uma largura de 1,81 metros, uma altura de 1,62 metros e um entre-eixos de 2,63 metros. O porta-malas tem uma capacidade para 476 litros e o tanque de combustíveis de 60 litros. O peso do Taos é de 1.420 kg, já o do Compass é de 1.589 kg. Contudo, a relação peso-potência do Jeep é melhor pelo fato dele ter 35 cavalos a mais do que o Taos. Em termos de conjunto de suspensão, os dois SUVs vão apresentar uma pequena distinção. O Volkswagen Taos utiliza um conjunto na dianteira do tipo McPherson e na traseira do tipo multibraço. No conjunto do Compass é utilizada uma suspensão do tipo McPherson tanto na dianteira quanto na traseira. Sendo assim, em termos de vão livre do solo, o Compass tem uma melhor altura, com 202 milímetros contra 185 milímetros do Taos. Os ângulos de entrada e saída do Compass também vão apresentar números melhores do que do SUV da Volkswagen. Comparando os itens de série de cada SUV, o Taos vai trazer o conhecido quadro de instrumentos digital de 10,25 polegadas e o sistema multimídia Volkswagen Play com 10,1 polegadas. Esse sistema tem um espaço de armazenamento de 10 GB, que conta com suporte a Apple CarPlay e Android Auto e também alguns aplicativos nativos. Para a versão Highline é oferecido como opcional o teto solar panorâmico. Contudo, essa versão já traz bancos dianteiros com aquecimento, carregador sem fio para smartphone, controlador de velocidade adaptativo com a função Stop and Go, sistema de frenagem de emergência com detecção de pedestres, detector de fadiga, frenagem automática pós-colisão, 6 airbags, alerta de tráfego cruzado, alerta de ponto cego, rodas de 18 polegadas e seletor de modo de condução. Nessa versão do Taos também traz luz de LED na grade frontal, faróis com a tecnologia Yuki Light, luz ambiente, 8 alto-falantes, retrovisores com ajuste e rebatimento elétrico e também com aquecimento, e rack de teto na cor prata. Já a lista do Compass não é tão recheada, priorizando mais itens opcionais do que os itens de série. A versão Limited é equipada com um novo quadro de instrumentos Full Digital de 10,25 polegadas, central multimídia de 10,1 polegadas, que traz serviços conectados à plataforma Adventure Intelligence e espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. O teto é em preto, rodas de 19 polegadas diamantadas, monitoramento de ponto cego, banco elétrico do motorista, parafusos antifurtos nas rodas e airbag de joelho para o motorista, sendo 7 no total. Os faróis são em Full LED com assinatura também em LED e os faróis de neblina também são em LED. Traz o TC+, que é um controle de tração elaborado, e o Auto Hold. Para essa versão do Compass é oferecido 3 pacotes opcionais, sendo teto solar elétrico e panorâmico por R$ 8.900, bancos em Marrom, Arizona por R$ 1.600, e um pacote de tecnologia, que possui frenagem autônoma para pedestres, ciclistas e motociclistas, reconhecimentos de placa, detector de fadiga, piloto automático adaptativo, e entre outros, e que tem um valor final de R$ 9.900. Portanto, com o que foi visto até aqui, é possível concluir que o Compass e o Taos fazem uma boa disputa, com o Volkswagen tendo pontos mais expressivos, como o maior tamanho e uma boa lista de equipamentos de série. Então está aí, esse breve comparativo entre o Volkswagen Taos na sua versão Highline, e o Jeep Compass na sua versão Limited, aqui no canal Power Car.